Tranquila quanto a boa recuperação do iatista, a família de Lars toma agora medidas jurídicas para a punição dos culpados pelo acidente sofrido por ele no começo deste mês. No dia 6 de setembro, Lars Grael teve a perna direita arrancada pela hélice da lancha do empresário Carlos Guilherme Lima. A lancha, pilotada pelo filho Carlos Guilherme, invadiu a área de competição de vela e bateu no barco de Lars Grael. Desde o acidente, parentes do iatista tentam punir os culpados. A família de Lars Grael quer justiça, por isso contratou o advogado Sérgio Ziveter para coordenar os processos. Doutor Sérgio, quais são as ações e suas consequências? Nós vamos processar criminalmente o filho como condutor e o pai como proprietário da lancha por lesões corporais, cuja pena vai de 2 a 8 anos. E também o filho e o pai na área cível, visando uma indenização por dano moral, material e estético, ante a irresponsabilidade do ato que foi praticado. A indenização pedida pela família de Lars é de mais de 3 milhões. O iatista vai depor na segunda-feira, às 10 da manhã, no Hospital Albert Einstein, onde está internado em São Paulo. Ele deverá ter alta ainda na semana que vem. O iatista vai depor na segunda-feira, às 10 da manhã, no Hospital Albert Einstein.